Eu hei de ser o que vou e hei de ser sempre o que sou Quero ser como vou e nunca serei como sou Estarei onde estiveis, estou sempre onde estou Onde quer que eu vou, serei sempre o que sou Tu e eu, tu e eu Tu e eu, tu e eu Sou o que tu não és que querias que eu fosse És o que eu sou, o que tu não queres que eu seja Sou o que eu sei sempre o que eu fui Tu e eu, tu e eu Tu e eu, tu e eu Baby, tu não foste, que querias que eu fosse Para ir onde não vou, que sempre fui onde tu não foste Já que és o que eu não sou, esse és o que eu fui Eu serei sempre o que sou, eu sou sempre o que fui Tu e eu, tu e eu Tu e eu, tu e eu Sou que tu não és, que querias que eu fosse És o que eu sou, que tu não queres que eu seja Sou o que eu sei, que sempre fui, tu não és És o que eu não sou, sempre serás o que eu não fui Sou que tu não és, que querias que eu fosse És o que eu sou, que tu não queres que eu seja Sou o que eu sei, que sempre fui, tu não és És o que eu não sou, sempre serás o que eu não fui Tu e eu, tu e eu Tu e eu, tu e eu Eu hei de ser o que foi, hei de ser sempre o que sou Quero ser como foi, nunca serei como sou Estarei onde estiveres, tu sempre onde estou Onde quero que eu vou, serei sempre o que sou Tu e eu, tu e eu Tu e eu, tu e eu Sou que tu não és, que querias que eu fosse És o que eu sou, que tu não queres que eu seja Sou o que eu sou, que tu não queres que eu seja Sou o que eu sei, que sempre fui, tu não és És o que eu não sou, sempre serás o que eu não fui Tu e eu, tu e eu Tu e eu, tu e eu Tu e eu